Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir. Google oferecerá mais transparência em publicidade eleitoral e campanhas com anúncios. A Google vai oferecer mais transparências para os seus usuários de suas plataformas e os anúncios que são feitos em suas ferramentas de anúncios sobre política. Google pagará 1 milhão e meio de dólares para quem encontra pares de insinuos no Android. A Google, através do seu programa de pagamento de recompensa, vai pagar 1 milhão e meio de dólares para quem encontra bugs no seu sistema operacional Android. Twitter permite ocultar respostas em tweets publicados na sua plataforma. E o social Twitter é a sua nova função que vai permitir aos seus usuários ocultar respostas negativas em suas publicações. Então, bora se atualizar aqui com o TechWord. Antes de começarmos, é só atualizar aqui com o TechWord no YouTube. Já quero convidar você a deixar acreditado em seu like, comentar o que esperamos no vídeo e se inscrever aqui no canal do TechWord no YouTube para você receber nossos vídeos e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia geral no mundo aqui com o TechWord. Google oferecerá transparência, publicidade eleitoral e companhia-se com anúncios. A Google vai oferecer mais transparência nas suas publicidades na categoria eleitoral para os seus usuários de suas plataformas. Essa transparência na publicidade eleitoral, sendo a acontecer através dos anúncios da Google, é por conta de atualização que a empresa de busca está fazendo em suas plataformas de anúncios. A Google já oferece transparência em suas publicidades, principalmente eleitoral, os seguintes detalhes. Quem pagou pelo anúncio? Quanto custou? Quantas pessoas viam o anúncio? E quem efetua o anúncio? Na ferramenta da Google. A Google ainda prometeu, através de um artigo publicado no seu blog oficial, que a partir de 3 de dezembro, a empresa vai aumentar mais ainda a transparência dos seus anúncios, principalmente os anúncios políticos. A empresa comentou no artigo do seu blog oficial, que vai apresentar essas transparências nos próximos meses. Mas com certeza essas transparências vão aparecer a partir de 2020. A Google pagará 1 milhão e meio de dólares para quem encontra a parte de segurança no Android. A Google vai pagar a recompensa de até 1 milhão e meio de dólares para quem encontrar algum tipo de bug no seu sistema operacional Android. A Google está pagando esse valor no seu programa de pagamento, por conta de uma procura de alguma exploração que funciona sem o invasor ter acesso físico ao aparelho, mesmo que o aparelho seja redefinido. Se for feito de versões específicas de pré-visualização do desenvolvedor no Android, a recompensa será de 50%, aumentando até chegar a 1 milhão e meio. O chip tem o objetivo de supervisionar as condições de inicialização, verificar assinaturas de FireWire, entre outras funções de segurança. Será 1 milhão e meio de recompensa no programa da Google para quem encontra algum bug, algum problema ou uma falha de segurança no sistema operacional Android. O Twitter permitirá ocultar respostas em Twitters publicadas em sua plataforma. A rede social do Twitter lançou uma nova função que vai permitir aos usuários da plataforma ocultar respostas negativas. Nessa função já existe em outras redes sociais. No Twitter lançou-se aqui na quinta-feira, dia 21 de novembro, essa função que vai permitir aos usuários de uma sua plataforma esconder respostas negativas, com palavras obscenas, de usuários que são amigos e os não amigos. A rede social informa o lançamento da nova função através de uma publicação feita que tem em sua conta no Twitter. Função que passou seis meses em fase de teste no Canadá, antes da rede social liberar manualmente para todos os seus usuários. Porém, essas respostas computadas podem ser vistas depois que o usuário apertar um botão. E depois de apertar esse botão na rede social, aparecerá respostas computadas e as que não foram computadas também. Esse foi o Tech World de hoje. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe aí para os seus amigos também ficarem atualizados sobre a tecnologia do mundo com o Tech World. Muito obrigado e até a próxima. Tech World, a tecnologia está aqui. Tech World, a tecnologia está aqui. E aí E aí E aí E aí